O Coala tava fumando um beck em cima da árvore, né? Aí de repente chega a Lagartixa E aí, Coala, qual é, velho? Tá fumando um aí, um Chozen? Aí o Coala, tô, velho, esse Chozen é do bom Aí a Lagartixa, deixa eu dar umas bolas nesse beck, então Ele, qual é? Tamo junto, velho Aí o Lagartixa foi lá e fumou um junto com ele Porra, Coala, esse Chozen é maravilhoso, hein? Chega, me deu uma sede E aí, Lagartixa, por que que tu não vai tomar uma água ali, então? Vai lá no rio Aí a Lagartixa foi lá Quando a Lagartixa chega lá embaixo Dá de cara com o Jacaré Aí o Jacaré olha pra Lagartixa Caralho, Lagartixa, esse olho vermelho aí, velho Tava fumando um Aí a Lagartixa, eu tava, cara Vai lá em cima da árvore que o Coala tem O Jacaré vai lá Quando o Jacaré chega lá O Coala olha pra ele e fala Tá porra, Lagartixa, tu bebeu água pra caralho Tá porra, Lagartixa, tu bebeu água pra caralho Obrigado.